A igreja pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada, né irmã? Deus é conosco, Deus é fiel, né? Eu gostaria de fazer uns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Senhor, né? Ao nosso Deus Todo-Poderoso, que se não fosse Ele, nada aconteceria, né? Ele é o noivo, Ele é o dono da festa, e Ele é que vela e zela por nós. Agradeço a Ele por tudo o que até aqui Ele nos ajudou, né? Também gostaria de agradecer a Deus pelo meu esposo, né? Estamos na frente desse trabalho, porque Ele também me ajudou muito. Agradeço a Ele. Quando a mulher não dirige, já é mais difícil ainda, né? Sempre tem que ter o esposo do lado. E também quem dirige a igreja, está na frente da obra, o casal tem que estar unido, né irmão? Se não, nada acontece também. Um vai pra lá, outro vai pra cá, e é assim que Deus abençoa, nós temos que estar unidos. Também gostaria de agradecer o irmão Gessé. Uma bênção de Deus. Confeccionou os convites, fez com amor, um convite bem bonito. Eu sei que Ele fez com carinho. Agradeço a Ele, a sua esposa, a irmã Neguinha. Um casal abençoado. Que Deus continue abençoando vocês. Também gostaria de agradecer o irmão Renato, o irmão Regi, o irmão Henrique e a irmã Jaqueline. Que também nos ajudaram, né? Para o bom andamento da obra. Glória a Deus. E também, gente, que Deus abençoe também o conjunto, né? Que sempre que a gente precisou, eles estiveram sempre dispostos a nos ajudar. Sempre o doutor das irmãs, qual é o hino que vocês vão louvar e sempre perguntando, sempre animado. Irmão Valmir, a Priscila, a Fernanda, o irmão Ney agora também. Que Deus abençoe vocês e o Mateuzinho também. Um menino abençoado, né? Sempre aqui ajudando. E é uma bênção na mão do Senhor, ele também. E a irmã Elisângel, eu não sei se ela está aqui nesta noite, mas eu agradeço ela. A ela também, a irmã Jusceline, pode levar a ela esse agradecimento. Porque ela confeccionou esse mural, né? Que é uma bênção, ela é muito dedicada, é professora. Então, ela tem essa habilidade. E foi uma bênção. A irmã Silvia também, que sempre me ajudou. Eu sempre cheguei para ela e disse, irmã Silvia, ajuda. Ela é muito dedicada a umas coisas assim que... Ela gosta, nas confraternizações. Irmã, se precisar, eu estou aí. Então, agradeço a ela também. Deus abençoe vocês. E as irmãs também que participaram, que me ajudaram na limpeza da igreja. A irmã Claudete, a irmã Eliege, uma bênção de Deus. A irmã Débora, que não está aqui porque a sua filha teve um bebê, né? Então, ela, como vó, foi até o hospital ajudar a cuidar. E também a irmã Priscila ajudou aqui na igreja. Elas colocaram o somzinho ali, colocaram o hino e se animaram. Foram levantando os bancos, bem animada. Ajudaram com a limpeza. Deus abençoe vocês. Continuem nesta força. Também agradeço também, de modo geral. Não tenho nem palavras para agradecer a essa diretoria abençoada. que sempre me apoiou, sempre me ajudou, né? A irmã Juscelene, né? Como segunda, às vezes não podia vir a... A irmã Juscelene, vai lá que não posso ir hoje. Ela veio, sempre vem me ajudando. A irmã Isabel, trabalha, todos conhecem, sabem que o trabalho dela não é fácil, né? Trabalha com crianças, entrega na Topic, na escola, leva, traz, vai buscar. Mas ela nunca deixou de estar aqui, né? Cooperando e sempre ajudando a gente. Irmã Jaqueline, ligo para ela e ela sempre diz assim, irmã, não posso te atender agora, mas já te ligo em seguida. Sempre também animada nos ajudando. E são essas, todas as irmãs, não sei se eu esqueci de alguém. Ah, tem aí uma Elayne, tesoureira. Olha, se tem uma irmã que cuida bem do dinheirinho da igreja, olha, tudo certinho, é a irmã Irmã. Ela não pensa como tesoureira. Agradeça essas irmãs, em nome de Jesus. Que todas vocês ficam buscando na presença do Senhor. Coloquem tudo na mão do Senhor. Vêm obstáculos, vêm dificuldades, mas nós temos que seguir em frente. Colocar tudo na mão do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda que eu vou ser forte, porque Tu és forte na minha vida. Tu és o meu ajudador. Tu és o meu conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Tudo Ele é pra nós. Então, eu entrego essas palavras em nome de Jesus. E que este círculo de oração continue assim. Firme buscando em oração. Não sei se eu fui uma boa dirigente, mas o que eu vou te fazer, o Senhor sabe. Continue orando por mim. Daqui pra frente, só Deus sabe em todas as coisas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os vocais também, bosque do repouso. Que Deus abençoe vocês. Tem bosque, irmão Alcângel, a irmã, não sei o nome dela. A irmã, o casal abençoado. Que Deus abençoe vocês também, tá? E a Cátia também é uma cantora assim, usada na mão do Senhor. Que Deus continue te abençoando, essa voz maravilhosa. Louve o nome do Senhor com alegria, humildade. Sempre com humildade, Cátia. Não deixa o orgulho, nada, assolar o teu coração. Te coloca na presença do Senhor, assim como tu tens feito até hoje. Irmão Juliano, uma bênção de Deus, um pregador usado grandemente na mão do Senhor. Que Deus te abençoe, tu e a tua família. E a todos nobreiros em geral. Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus.